Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caio Nobre Galera, as notícias circundando aí um possível Mortal Kombat 12 continuam E desta vez o site We Got Discovered soltou uma reportagem aí falando que, de acordo com as fontes deles A Netherrealm poderia estar sondando Cole Young, que é ninguém mais ninguém menos do que o protagonista do filme de 2021 Que a gente assistiu aí esse ano e tal, pra poder participar de um dos jogos Eu vou mostrar essa matéria aqui pra vocês, a gente vai comentar um pouquinho Vou dar minha opinião a respeito sobre a inclusão deste personagem e como isso poderia ser feito Então se você tá curtindo os nossos vídeos aqui do canal, cara, de Mortal Kombat e tudo mais E quer dar uma força marota pra gente, galera, deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal também E ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal Marrega o do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos E acessem o link aqui embaixo no comentário fixado da ProPlay Energy E comprem lá os seus produtos com 20% de desconto utilizando nosso cupom MEIALUA20 Desde energéticos em pó, coqueteleiras e bonés também de altíssima qualidade Que a gente recomenda demais pra vocês E isso também nos ajuda muito, pessoal, vocês não têm ideia, beleza? Então vamos lá, cara, o que que tá rolando? Eu vou trocar a minha tela aqui agora pra gente poder começar a ver alguns trechos da notícia do We Got Discovered Pra gente poder começar a comentar aqui também Que é o seguinte, ó, já tá o site aí pra vocês aparecendo e tudo, tá aqui o post do Mortal Kombat 2021 E eu separei alguns trechos específicos aqui pra gente poder conversar sobre, né? Eu vou ler na íntegra primeiro e a gente vai conversando sobre Se liguem só nisso aqui, ó Este foi o novo herói, Cole Young, interpretado por Lewis Ten Ele foi o protagonista, apesar de nunca ter aparecido em nenhum dos jogos E teria sido criado por exigência do estúdio Young não foi um personagem horrível Mas considerando quantos personagens incríveis existem no universo de Mortal Kombat Não vejo sentido em fazer um novo Só nesse trecho aqui, cara, só nesse parágrafo desse texto Eu já concordo com os caras Isso até a gente disse na nossa análise do Mortal Kombat 2021 Não sei se vocês se lembram Tá aqui no canal, vocês podem conferir também, quem ainda não assistiu Que o Cole Young, ele não é um personagem lixão, ruim e tudo mais assim Eu sei que algumas pessoas detestaram o personagem, tá? Isso aí eu respeito pra caramba, fiquem tranquilos, tá? É uma questão de opinião minha mesmo Eu não achei o personagem horrível Porém, não precisava, entendeu? A gente disse isso na nossa análise também É um personagem que, assim, não precisava deles terem criado Pra poder integrar o elenco ali do Mortal Kombat Um novo personagem pra ser o protagonista Porque a gente sabe muito bem que o Liu Kang poderia interpretar esse papel E eles poderiam ter aproveitado o ator Liu Sten Que faz o Cole Young, né? Que é um excelente ator de existe passagem, já vi algumas obras dele assim O cara desempenha muito bem até Pra poder fazer um outro personagem da franquia Mortal Kombat Como a gente até tinha imaginado nas teorias que a gente tava criando Ao redor do Cole Young na época lá De ele poder ser o Cole Young Que o nome era parecido um pouco e tudo mais Mas acabou que não aconteceu, né? Ele realmente é um personagem novo Tá aí Não teve o desenvolvimento necessário ali Pra gente se importar com ele dessa maneira e tudo Porque as coisas foram muito rápidas A edição do filme é um tanto zoada também Muitas coisas dessas aí a gente falou na nossa análise Se vocês quiserem conferir E realmente, como os caras dizem aqui, ó Tem muito personagem dentro da franquia Mortal Kombat E não precisava deles fazer um novo E aí, continuando aqui, ó Se liguem nesse próximo trecho No entanto, se a história de nossa fonte for precisa Ainda podemos vê-lo enfrentando outros no campo de batalha digital Estamos ouvindo de alguém próximo a Netherrealm Que há planos em andamento para trazer Cole Young Para um futuro jogo de Mortal Kombat E aí, só poder ler um outro trecho final aqui, ó Pra gente poder seguir com o nosso pensamento aqui, né? Com nossa discussão sobre o assunto Infelizmente, isso pode estar muito longe O estúdio recentemente encerrou sua execução de Mortal Kombat 11 DLC Para começar a se concentrar em seu próximo jogo A maioria assume que o próximo projeto será uma sequência do seu jogo de luta Da DC Comics Injustice E como ainda não foi anunciado Podemos esperar aí um novo Mortal Kombat Para 2024, 2025 Caso o Injustice, nesse caso, seja o próximo projeto Então, cara, seguinte O foda dessa notícia específica aqui E eu acho que vocês vão concordar comigo É que eles dizem que É uma fonte deles próxima à Netherrealm É simplesmente um cara que De acordo com a notícia Foi lá Falou com eles Ó, a Netherrealm tá cogitando Botar o Cole Young no Mortal Kombat 12 E é isso A gente não tem mais nenhum tipo de informação Imagem Possível texto Algum e-mail que vazou Alguma coisa do gênero, entendeu? É só a palavra de um cara Que falou com alguém do IGA Discovery Que o personagem poderia estar vindo pro jogo E olha só Com relação ao Cole Young Integrar o roster do Mortal Kombat O que eu acho disso? Eu e o Alanius A gente já conversou sobre isso daqui Algumas vezes em outros vídeos Sobre essa possibilidade, cara Eu não lembro exatamente qual vídeo Mas a gente já chegou a levantar essa ideia Dos caras colocarem-se e o Cole Young Em um jogo de videogame Eu acho que muitas outras pessoas da comunidade Já levantaram essa possibilidade aí também, né? E assim Como eu tava conversando com o Speed ontem Nosso brother Speed aí Do canal By Speed Vocês conhecem muito bem O cara faz um conteúdo ó Lindo e deliciosos maravilhoso de Mortal Kombat Recomendo demais, inclusive Eles poderiam colocar o Cole Young no jogo? Poderiam, cara Se o personagem ficar bom de se jogar Eu não vejo problema Agora Eles não podem De maneira alguma Pensar em colocar o Cole Young No modo história Pelo amor de Deus Isso eu acho que é uma coisa Que eles não fariam Seria somente um personagem mesmo Conteúdo extra De DLC ali Pra poder fazer uma referência Justamente aos filmes Assim como eles fizeram Por exemplo Com o Christopher Lambert lá Que virou uma skin do Raiden O Lyndon Ashby Que é o Johnny Cage Eu acho que é esse o nome mesmo Vocês podem me corrigir E a Bridget Wilson Que é a Sonya Entendeu? Eles trouxeram As skins desses atores Para os personagens do Mortal Kombat 11 Como o Cole Young Ele é um personagem novo Não teria como eles fazerem isso Só se eles trouxessem de fato O personagem aí Pra poder integrar o roster Eu realmente não veria problema Sinceramente Desde que ele fosse um personagem Bom de se jogar Mas Eu gostaria Eu quero Que eles tragam o Cole Young Para o jogo Não cara Eu preferia Que eles dessem espaço Pra outros personagens Da franquia Mortal Kombat Que acabam ficando De fora dos seus jogos Personagens clássicos Que a gente quer ver muito No roster ali Pra gente poder jogar E tudo mais Eu dou mais preferência Para estes Do que colocar o Cole Young Isso é porque Eu não gosto do Cole Young? Não cara Nada a ver Entendeu? É porque eu realmente Gostaria que eles dessem Uma preferência sim Para os personagens Do Mortal Kombat Que já existem Igual por exemplo No Mortal Kombat 11 agora né A gente ficou sem Ermac A gente ficou sem Smoke A gente ficou sem Reptile A gente ficou sem os robôs E tudo mais Então assim Eu preferia muito mais Que eles trouxessem Esses personagens Do que o Cole Young Mas se a situação fosse outra Por exemplo E eles já trouxessem ali Todos os personagens Que nós queremos ver E aí eles vão colocar O Cole Young Como uma DLC Ou um personagem extra Poder fazer uma referência Ao filme ali e tudo mais E criar um panteão de golpes Assim por personagem Pô, beleza Aí eu ficaria de bueno Com isso Mas como eu disse Deixe que o personagem Seja bom E não seja um personagem Quebrado também E com relação ao Mortal Kombat 12 Pessoal A gente já fez um vídeo Aqui no canal Falando a respeito Da possibilidade Deste ser o próximo jogo E isso é uma coisa Que a galera está Muito ansiosa Para poder saber Se vai ser realmente Um novo Injustice Ou um Mortal Kombat 12 E tudo mais Porque A franquia Mortal Kombat Ela completa 30 anos Cara Muito em breve No próximo ano aí Então assim Será que eles vão deixar Esse longo período Que esse game existe E não vão fazer Nada assim Especial Entendeu Eu imagino que Se não for um Mortal Kombat 12 Que seja algum outro projeto Uma versão remasterizada Dos clássicos Por exemplo Do próprio Shaolin Monks Alguma coisa do tipo Mas eu torço muito Para que eles não deixem Esses 30 anos de Mortal Kombat Passarem batido aí E apresentem para nós Alguma coisa bem legal E com base no Cole Yang aqui Como eu acabei de falar Dar a minha opinião E tudo mais Eu ficaria muito curioso sim De ver o Liu Stan O ator Liu Stan Dentro de um jogo De Mortal Kombat ali Por curtir o ator Entendeu os trabalhos Que ele fez e tudo mais Mas ele não seria A minha primeira escolha Em termos de personagem DLC Como eu acabei de explicar Eu gostaria que eles dessem Preferência para a galera De Mortal Kombat Que já existe Para poder incluir Em algum slot ali Do roster e tudo mais E agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que está assistindo agora O que vocês acham Dessa notícia aqui Dessa possibilidade De Cole Yang Virar um personagem jogável Em Mortal Kombat Deixa aqui embaixo Suas opiniões a respeito Se vocês pensam como eu Que eles poderiam sim Incluí-lo como um DLC Sem envolvimento nenhum Com a história E desde que ele não Ocupe o slot De algum personagem Que a comunidade quer muito Deixa aqui embaixo Suas opiniões a respeito disso Eu vou adorar ver os comentários De cada um E não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a atenção Nos próximos vídeos Galera Vamos com por aqui Um beijo Para todos vocês aí E até mais E fomos galera E ativar o sininho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma